Pois é, eu estou aonde funcionava o açougue público de Santa Cruz do Capibaribe. Esse local deveria ser o Centro de Comercialização de Produtos Artesanais. Uma obra avaliada em aproximadamente R$ 486 mil. O início deveria ter sido em novembro de 2017 e o término três meses depois. Porém, estamos em 2021 e o prédio está abandonado. Eu vou entrar aqui no local, acredite se quiser. Inclusive, eu observo aqui no interior do prédio, fezes. Isso significa que algumas pessoas vêm aqui para fazer esse local de banheiro público. O pessoal vem defecar e urinar. Inclusive, aqui é uma fedentina da desgraça. Meu amigo, isso é uma vergonha. Observe a situação desse prédio público que deveria estar funcionando a favor da sociedade desta cidade. Aqui próximo ao local, tem um morador que conversa com a gente. O senhor Chico, que é comerciante e fala da situação. Seu Chico, é uma verdadeira vergonha esse prédio público abandonado. Com certeza, isso aí já vem da antiga gestão, que tentaram aí, botaram placas, dizendo que iam construir, montar alguma coisa aí. E até hoje, a gente só vê o descaso aí. Inclusive, o local seria um centro de comercialização de produtos artesanais. Porém, até hoje, a obra não foi concluída. Isso, isso aí é que tem na placa, que está aí valores que iam construir, passar para o pessoal de artesanato, artesão. E até hoje, só continua sendo destruído. É local acompanhado por vândalos. Pessoas que a gente não conhece, chegam aí, ficam dias aí amutinados aí dentro, sem a gente saber o que eles estão fazendo. E continua, desde a outra gestão, até a nossa gestão agora aí, que até hoje não fez nada e ninguém sabe quando vai fazer. Tem a informação que pessoas utilizam também para defecar, para urinar e até mesmo usar entorpecente. Com certeza, isso aí é verdade. Os vizinhos aí do outro lado, que moram em prédio, tem pessoas que são casadas, já tenho visto reclamações deles. Que altas horas da noite, até pessoas praticando sexo, sacanagem dentro, eles já presenciaram. E chamar a atenção do poder público para tomar uma providência. Isso aí é certeza. O poder público é quem deve e quem pode tomar providência. Nem eu, nem os vizinhos, nem as pessoas que passam aí todo dia, pode fazer nada que ninguém vai encarar de cara a cara as pessoas que andam fazendo coisas erradas na rua. Então tá aí, as informações em relação a esse prédio público abandonado aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Com a imagem de Eduardo Brito, J. Lima, o comunicador da verdade. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe e, através de nota, a Prefeitura disse que, com relação às obras de paralisação, ou a paralisação das obras, no Centro de Comércio de Produtos Artesanais, o antigo açougue, A Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe informa que a obra foi judicializada devido às irregularidades encontradas na execução da mesma. O município só poderá tocar a obra quando houver uma decisão judicial. Em maio de 2020, a Caixa Econômica Federal notificou o município para corrigir as irregularidades encontradas, que não foram solucionadas até janeiro deste ano, diz a nota. Quando a nova gestão assumiu, foi realizada uma vistoria com uma equipe técnica e observado que o melhor caminho seria judicializar a obra, uma vez que a própria Caixa Econômica havia apontado irregularidades e solicitada a regularização das mesmas, que não teriam sido atendidas. Diante disso, a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe segue impossibilitada de dar continuidade aos trabalhos e aguardando a decisão judicial. A Prefeitura, bom, assina a nota, né? Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, assim, recebemos a nota do governo municipal sobre essa situação.